E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do 4T do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E vamos com o jogo na tela, hein? Vamos lá! Aqui no canto superior, representando o clã Psystormin, nós temos o jogador Protoss! O jogador Ruinshi! Aqui embaixo tem o jogador Eric, sentando o clã Cracklin Dunclins, esse belíssimo pato! Não sei, é pato inflável! Eu não pato inflável! Aqui veio o pacão! Patinho de banheiro! Bora pro jogo, hein? E ver como é que vai ser esse jogo! Olha o avanço! Sonda! Portalzinho tá saindo! E o avanço do suzerano! O seu oponente com uma sondinha do jogador! Ruinshi, hein? Ruinshi avançando! E olha o zangão, hein? Para! Para, Eric! Isso é muita sacanagem! O Eric vai fazer a mesma coisa que fez no outro jogo contra dois caras e conseguiu a vitória! Ele quer repetir isso nesse torneio! Vão fazer ou não? Ah! É melhor ainda! Ele vai fazer no lugar da natural do seu oponente! Já mandou quatro trabalhadores para poder... É! O cara... É natural que o Eric tá fazendo! Acho que quatro... Cara, pra mim era cinco pra matar, tá? Agora pôs os cinco! E tá saindo aqui agora... Um fanático! Olha, contra o jogador passado... Até entendo agora! Eu não brincaria contra Ruinshi, cara! Ela mostrou que faz muita coisa quando tá saindo aqui! Og! Saiu mais uma tropa do seu adversário! E vai forçar o cancelamento! E vamos ver como é que vai ser agora a escapatória! Do Zangãozinho Guerreiro! Que tava vendo a incubadora! Forçou a cancelar a sua transformação! E agora tá fugindo! E feito tudo que o seu adversário está fazendo! Isso aí, né? Vamos avançando aqui... Como é que vai ser agora o jogo... Safado! Ah não! Eu achei que o Eric ia tentar entrar ali! Mas não! Não entrou não! O Eric não tentou entrar... Ah, aquela adepta tá secando! Eita! Meu adepta ali! Ficou no alcance dos guerreiros! Vamos ver como é que eu avanço! Porque aquela adepta tá guerreira! Adepta guerreira avançando pra cima do seu adversário! E atacando ele, hein! E vamos ver como é que precisa ser aqui! Olha a rainha! Avançando! Avançando! Beleza! Saiu! Atacou! E aqui está essa adepta! Rapaz! Tá tentando agressivar, hein! E eu acho que inclusive está tirando do seu... Portal intergaláctico! Uma sondinha! Olha aqui os fanáticos! Olha a terceira base do 4 jogador! Eric! E olha o ataque que está acontecendo aqui! Olha o avanço do jogador ali! Vai tentando matar o trabalhador do outro! Vai já matando 3, 4... Trabalhadores! E fugiu, hein! Um cara ruim! No bom início com o jogador Eric! T12 contra 26! 8 contra 12! Gostei do início aqui! O Uchi! Cara! Ele mostrou por aí! Tipo! Rapaz! Eu vou dar jogo pra você! Não me subestime! Ou você poderá perder! Muito feio! E vamos ver! Como é que vai ser o resto desse jogo! Olha que avança aqui! Já temos a terceira base para o jogador Eric! Destruidora! O Eric viu! Destruidora! Matou! Não sei o que ali! Mas matou! Nem sei o que ela matou! Nem sei o que ela matou! Vamos aqui! Avança aqui! Destruidora avançando aqui! Matar balãozinho! Interessante é! O Eric não! O Eric já recuou! O seu zerando! Para não tomar supply block! Contra o seu adversário! Ele não ficou à espera! Da morte! O Eric não! Eu conheço o seu trabalhador! E tem agora! Lagarta de Sporo! Interessante! A estratégia dele é diferente! O Eric está com a sua adepta! Para ver uma possível situação do seu oponente! Tem muito o que fazer! Eu vou tentando avançar! Vamos ver ali! Como é que vai ser o avanço! Vai completar cheio de queridão! Não! Não! Não vale a pena! Vai perder muita coisa! Tem uma adepta! Não vale a pena! Mas tem a toaria! Tem duas rainhas! Para tentar! Aumentar a Gosma! O jogador! Eric! Terceira base! Por parte! Jogador! RUYUUSH! Que momento! Vamos lá! Porque ele está tentando avançar com isso! Fênix! O sírio do crepúsculo! E! Tental de robótica! Ok Vamos ver como é que vai ser A Lepta completou, acho que já vai morrer A Lepta cercou aqueles Agnidio Matou três rainhas Cara, tava mistureba E translação Por parte do Rui hoje Ok Como é que vai ser o avanço Mas tem três rainhas que vão segurar Basicamente muito fácil as três É, três destruidoras Aqui o avanço vai matar Aqueles tumores gosmentos Matou, tava tentando subir E vamos vendo aqui o avanço e pinacre Por parte do jogador Eric Mas é interessante cara O afazento e pinacre e tudo Mas o jogador oponente Tá indo para a pola de robótica Ele não tá indo para Lidar Jailia Às vezes ele quer só enganar o Eric Vamos ver se não é isso Que ele está fazendo Aqui é que ele está atingindo Barata, barata Eu peguei de mais um de ataque A longa distância Eu peguei de dar barata Barata, 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 barata Barata, barata, barata Barata Usina por parte do jogador Protoss, imortal Translação E três pilares Para não tomar suplê black Manda ali como é que vai ser o avanço do jogador O incubador aqui tá saindo Quatro incubador já Ele já tá avançando E seu oponente Viu vai entrando em ação Interessante é Pra que o uso dessas três Distridoras É pra controlar o jogo Tipo Ele não quer que o Eric Cresça o jogo livremente Então ele vai usar essas distridoras Pra poder Segurar o terreno Evitar que o Zang É Posso falar Avança Tranquilamente Ai Vamos ver ali como é que vai ser o avanço do jogador Tá avançando Trabalhadores e multalisca Pera aí É bom até Até por um lado do seu oponente Só não pode encarar Viu E vamos ver como é que vai ser aqui Olha o avanço Meu amigo É multalisca A pessoa do ponte Contra isso aqui Cui o ult Vai querer fazer uma pressão Em cima do jogador Ponte Jari Rainha Tá na Em ação contra o ponte Jari E vamos vendo ali Como vai ser o ataque Daquelas multalisca Multalisca Daquela multalisca Isso aqui Olha o ataque Ponte Jari Lembra que ele tem Jabo Tem Disruptor Olha A Bulani Não levou a nada Ficou o jogador E matou Os trabalhadores E por que não Acabei de ir Um voo Em outra Que aconteceu Olha o ataque Do jogador Ali Ele avança muito Aquele seu desruptor Para que perdeu Do desruptor Ali E vamos vendo ali Como é que vai sendo O ataque Vai ter que fazer O que pode ali Embaixo tinha Um bichinho chato E forçou o recuo Do seu adversário Enquanto isso Ele matou Três trabalhadores Com Aquelas multalisca Nossa Que as fizesas Ficou ali Para a morte Hein Vem Vamos ali Como é que vai ser Ali Porque agora O contra-ataque De jogador Eric E sabe Que ficou na frente Em relação A seus oponentes Ali nesse ataque E na econômica Miss também E quer aproveitar Esse momento Para se dar Bem no jogo E vamos ver Como é que vai ser Hein Ajuntando aqui As baratas Suas tropas Reparando Aquelas multalisca De um lado De um lado E não Tá Perfil Rico Tá saindo Aqui Quatro bases E aqui Quatro bases Do Protoss É interessante Interessante Ótimo Como esse ataque Contra aqui Olha o ataque Do jogador Olha ele Que atacando Sofrerente Ali Matando Mais dez Trabalhadores Eu vi mais um Mata Recua Olha Olha o Trabalhadores Ofensiva Matando Um Tormento E lá vai A procisão Zang Para cima Do seu Adversário Olha o avanço Do jogador Eric Avançando Para cima Do seu Adversário Eita que ataque Forte Filhos Corrosivas Para matar Porque eu fui ali Naquela Atriz Cudaria Contra o ataque Do jogador Eric Do Ghost Tá jogando Rapaz Eu peguei A parte Mais rápida Da tabela Eu não sabia Disso É pessoal Alegria Em campo Depois do Amantes Nós estamos Tendo Esse Belíssimo Torneio Battle Of the Américas E bora Para o jogo Aqui no canto Super Jogador Rui Wishi De Protoss E vai Jogador Eric Do Ken Kuri Ducks Que projetou Atentão Do jogo Mais Macro Dessa Mas Vamos lá Pessoal Avançando Um pouquinho O jogo E ver O que vai Dar Isso Ae Vamos lá Na parte Pessoal Já volto Um minuto Só pegar Uma garrafa D'água Ali Já volto Porque Não posso Sicar sem Água Aqui Nossa Nós Vamos deixar Serano Solitário Avançando Para cima Do seu Oponente Em busca De informações Sagradas O que vai Amém. É pessoal, estou de volta hein, bora ver como é que vai ser a panha d'água para tomar e bora lá ver como é que vai ser, hum, estou zerando, Snooks benéfico, Adepta, e aqui nós temos a sondinha dele aprontando, vamos ver como é que vai ser o jogo hein, segunda base do Eric, já está saindo a segunda base, e aliás, terceira base hein, o homem é bem rápido do Eric, o Eric não tem vergonha na cara, ele bate a terceira base na cara do oponente, e vamos ver como é que vai ser aqui o jogo, avanço dele, duas Nexus, será Nexus, Rainha, e uma mudança dos trabalhadores para cá, peraí, o Eric vai tirar gás não? É ele que não está tirando gás, é que isso vai sair, eu não sei viu gente, só falo isso para vocês, mas vamos continuar no jogo aqui, porque eu suponho que vai estar tirando aqui, portal integralático, botar de dobra, portalzinho, e aqui o avanço com essa Adepta, a Adepta avançando é de shade, olha, já cheio de avançando, E oráculo pelo parte do jogador, é né, ora, vamos lá, opinião sincero e estranho até agora, para abrir a tabela aqui, vamos ver que, olha a Adepta avançando ali, pegou a terceira base do seu jogador, olha o avanço, está cercada a Adepta que usou a shade, para escapar a Adepta sacana, não, eu vou escapar não, foi para cá mesmo, peraí, foi para cá, bandeja ali, lagarto disparo, está saindo aqui, assim como o oráculo, uma destruidora, para matar aqueles suzeranos, player, e, está tirando, cadê aqui, uma central de robótica, central de robótica está avançando aqui, jogador, rio, já está tirando a terceira base aqui, chegou, oráculo que saiu com, sete, de, vida, mas, saiu com vida, o que importa, meu amigo, é sair com vida, porque, porque, com vida, você pode voltar, e matar mais tropas do oponente ali, mas, cuidado, porque, o seu oponente, está esperto com suas rainhas, e, pode ver, que está bem mais cauteloso agora, com aquela oráculo, o jogador, peraí, e, vamos ver, como é que vai ser também, aqui, olha a terceira base, está saindo, três lagartas de esporos, e, aqui, uma nexus, com, seus trabalhadores, estão trabalhando, 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 o rapaz, mais um patate galáctico, interessante, e, aqui, oráculo, só, nossa, já matou cinco coisas do oponente, vindo aqui, na cidade de Zagnidio, e, aqui, vamos vindo aqui, olha o avanço, olha o oráculo, oráculo, ela está precisando dos oponentes ali, como vai ser, ele, basicamente, usou a revelação, para ver o que você está fazendo aqui, enquanto o seu botão está, com aquela destruidora, avançando, para cima do seu adversário, duas rainhas, entrando em ação, vai matar a destruidora, porque o Rui, não, viu, o Rui, não viu, perdendo, aquela destruidora, mas, eu acho que não é tão bom, não, só que, ele dobrou, tirando uns imortais, da massa, aqui, oráculo, que está acompanhando, aquela baleia, ali, nadando, e, está chegando agora, destruidora, jogador Rui, Ux, e, vai para o ataque, o jogador, é, jogador, Eric, viu, cara, o Eric, se eu não me engano, ele, acho que ele adora, jogar de barata, viu, aqui, olha o avanço, do jogo do Eric, para cima, do seu adversário, olha, avançar, aquele portal, vai cair, forçou o cancelamento, dos outros, não, não, forçou o cancelamento, mas, é muito bom, porque, o adversário, ali, gastou, alguns reforços, alguns, recursos, na parte deles, aqui, está avançando, bastante barata, Zergnidius, aqui, 12 destruidoras, vamos ver, olha, o avanço, do jogador, para cima, do seu adversário, e, como é que vai ser, oráculo, e, prisma de dobra, com 12 imortais, avançando também, vamos ver, como é que vai ser aqui, olha, avançar ali, três rainhas, parece que, está se animando, hein, está preparando o ataque, movendo na frente, rainhas, eita, meu, agora, que o V está tendo, o pedreiro do enxame, aqui em ação, tendo ali, mais, tinha visto, mais um de ataque, não sei o que aconteceu, com mais um de ataque, se nós laçamos nada, e, chegou o drop, fazer drop de mortal, sempre que vocês, não conseguem fazer, vamos ver ali, se o jogador, o que a gente faz, tá ali, daqui, o ataque, é do jogador, Eric, matou a destruidor ali, os pedreiros, os pedreiros, estão fazendo obra, e fazendo estrago, do seu oponente, ali, olha só, ali, o avanço do Eric, ali, pílico, rosiva, pegando das tropas, do seu, oponente ali, os gafanhotinhos, mataram, mataram, aquela nexus, e vai, avançando, hein, matando o sede, quando isso aqui, peraí, o drop, tá dando certo, drop, 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 tá fazendo estraga, drop, matando oito, trabalhadores, ele, tá focando, que tem mais vida, só que não tem menos vida, rapaz, ele conseguiu matar, bastante coisa, hein, ele forçou o recuo das tropas, sim, mas, o transgente ali, deixou vivo, os, os pedreiros do enxame, o melhor pedreiro, estava passando, para cima do seu adversário, e vai, desce, desceu, rapaziada, e desceu, para fazer, um estrago, tá, dando bastante coisa, para a gente ali, e mais tropas, do jogador, Ruyo Uchi, caiu, rapaz, do céu, o drop, do jogador ali, foi bom, mas, esses, 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 esses desesperos de enxame ali, foram melhores ainda, olha só, a inclinação do ataque do Eric, ele, com o Ziba, não pegou em muita coisa, e vamos ver ali, como é que vai ser o ataque, fanáticos, avançando, para cima do seu oponente, vamos ver ali, como é que vai ser o ataque, nossa senhora, imortalzão, com o tirão da massa, vai querendo matar, não conseguiu impedir, ali perdeu, aquela, prisma de dobra, mas vai tendo a dar o troco, o jogador, o protótipo, vai passando, para cima do seu, oponente, vamos ver como é que vai ser o ataque, zerando, atacando seu oponente, e, usou, ali, uns hospedeiros do enxame, eles, conseguiu matar, um trabalhadorzinho, isso aí, né, primeira rodada, de ataque, foi essa, para a próxima rodada, ninguém sabe, pam pam, pam pam, e, vamos ver ali, como é que eu avanço, do jogador, vamos vendo ali, campo de força, afundizado, porém, ele não segura, muita coisa, porque as tropas, jogador Zang, consegue avançar aqui, oh, panhotos, as tropas do jogador, protótipo, matando, pelo menos, duas a três unidades, e, por trás, vai tendo a unidade, mais aquelas, brilhas corrosivas, aquele campo de força, ali, foram bons, bons campos de força, jogador Ruyuki, segurando, o jogador Eric, vamos, puxa, se está segurando, o jogador Eric, tá, mas o Eric, no macro, está crescendo muito, já está com, acho que é, seis bases, contra três bases, o que é muito ruim, vamos vendo ali, como é que vai estar, aqui, olha, Billy, 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 Billy corrosiva, para cima do seu oponente, e vamos vendo ali, como é que é o avanço, olha o avanço, e da Liscas, comudando muito alto, por segundo, para cima, do seu oponente, ali, gafanhotos, estão entrando, em ação, e por trás, olha aqueles, aqueles que vieram, botar ali, panástico, espontamente, ali, se defendendo, para dar sua vida, pelo exército, protótipo, pesada ação, foi utilizada, e GG, é isso aí galera, muito obrigado, por assistir, nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal, pelo Facebook, sigam os, no Twitter, um abraço, e tchau,